Minas Gerais é um lugar que possui as montanhas mais bonitas do Brasil. Um ótimo lugar para praticar um esporte para lá de radical. E o esporte da vez do Misture dessa semana é o mountain bike. Ah, mais um dia super tranquilo e calmo aqui nas lindas montanhas de Minas Gerais. Será? Um mountain bike nada mais é que um esporte muito comum na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil também. Basicamente uma trilha de bicicleta. Eu não levo a sério competição nem nada. O que eu gosto de fazer é que eu sempre gostei mesmo de andar de bicicleta, de esporte, carro, moto, essas coisas. Então, para mim, como vocês podem ver aqui, estou com meus amigos. O negócio é curtir mesmo, pedalar, saúde. E é isso aí, não tem muito mistério. O único problema é que, às vezes, a gente encontra, igual o motoqueiro mesmo na trilha, que eles não têm muita educação. Eles gostam de passar correndo, jogar uma terra. E cada dia que passam, os condomínios privados, fechados, vêm crescendo cada vez mais, tomando um pouquinho nosso espaço aqui na trilha. Mas, no mais, é isso. Quem gosta, é só chegar. E você citou o capacete. Quais são os itens de segurança para praticar esse esporte? Bom, a gente sempre usa o capacete, luva, no caso, até para não sujar a mão, para evitar de dar calo, que vai dando uns calos. Às vezes, quando você cai, você rala. Está vendo? Esse aí que é o resultado. Cheio de calo. A gente gosta de praticar o esporte. E sempre levar uma aguinha para hidratar, que já é uma trilha mais tranquila, não precisa levar tanta água e tal. Mas, levar uma ferramenta é bom, uma câmera de ar, caso o pneu fure. Porque, agora, a gente tem aquele tipo de pneu tubeless, que não usa mais a câmera de ar. Se furar, ele mesmo tem uma cola dentro dele, que ele enche o pneu. E, no mais, é isso. Não tem muito mistério, não. E o pedal de sapatilha, que a gente usa para poder encaixar melhor no pedal e dar uma performance melhor. No início, toma uns tombinhos, que continua, começa a agarrar, não acostuma, mas, depois, é tranquilo, você vai acostumando e é isso aí. O esporte é bom demais, contato com a natureza. Dia de semana, assim, é muito bom, porque você consegue ter uma percepção melhor, assim, não tem muito barulho, não tem muita moto rodando, você consegue ver um tanto de bicho, você vê cobra, tatu, aranha, tudo que é bicho aí, do mato, aí você consegue ter esse contato melhor com a natureza. É uma percepção que você consegue ter ela, assim, com mais nitidez, quando você está ou a pé ou de bike, né? Porque você passa aqui de moto, tem uma barulheira, você não presta tanta atenção. Você passa muito rápido? Passa despercebido, exatamente. E uma última pergunta, como que você observa, assim, o cenário brasileiro, assim, com esse esporte? O que você observa? Eu acho que é um esporte que vem crescendo cada vez mais, né? O mountain bike, né? O cross country, o triatlon, todos esses esportes, cada dia crescendo mais. Mas o problema são os impostos, né? Que a bicicleta está cada dia mais cara, peça, mas a galera está determinada aí a trabalhar mais e comprar a bicicleta e pedalar. Mas é um esporte que todo mundo pratica, independente de idade, seja mais novo, mais velho. Então é um esporte bem bacana, bem saudável. E eu converso agora com o Eric também, praticante. Tudo bem, Eric? Tudo bom, e aí? Tudo jóia. Assim, quais são os tipos de competição que envolvem a bicicleta, assim, e também o mountain bike? Hoje em dia tem, o que eu mais vejo, o pessoal está praticando muito o triatlon, que é a natação, a bike e a corrida. Que também tem os tipos de competição que envolvem o mountain bike, triatlon com mountain bike. E também tem só o mountain bike mesmo, competição de mountain bike. Tem os regionais, o campeonato nacional e mundial até. E esse que a gente acabou de assistir, você já pratica há muito tempo? Faz mais ou menos cinco anos que eu entrei para essa vida. Conheci, tem uns amigos meus que sempre praticaram. E acabou que eu fui passear com eles um dia, na bike emprestada, e acabei gostando. Peguei uma bike minha, um quadro que eu tinha lá em casa, antigo. Comprei as rodas, os guidões e acabei montando a bike para mim mesmo. E aí foi só evoluindo, comprando, trocando peças e cada vez gostando mais do esporte. Quanto mais você pratica, mais você vicia. Qual a sensação de descer o morro, igual você desceu ali, um milhão e com a bicicleta cheia de pedra? Ah, isso é muito bom, adrenalina e tal. Eu sempre fiz esporte radical, já pratiquei motocross também. Sempre gosto desse meio, sempre gostei desse meio. E parece que eu larguei motocross por conta de fratura, essas coisas. E fui para o mountain bike e percebi que é um esporte que tem o risco também de queda, de machucar e tal. Mas uma coisa mais light, mais tranquila. E uma curiosidade, já aconteceu um caso nos idades? Já descer rolando o barranco? Já ver um colega seu já descendo assim? Ih, várias vezes. É o que mais acontece. Já vi virando de frente, eu já virei também. Caí já de costas, de cabeça. Já muito tombo aí. Mas segue o jogo. Ah, sim, sim. É o vício, como eu falei. É o vício, como eu falei. No nosso site e redes sociais, você confere tudo o que nós passamos aqui e muito mais. O misturo vai para um rápido intervalo e volta já já.